A morte do ator Stênio Garcia foi noticiada por alguns portais e isso assustou muitas pessoas, acabou pegando o público de surpresa, ninguém entendeu nada. Pra quem não sabe, o Stênio Garcia tem 91 anos, é um ator extremamente renomado, recentemente causou muita polêmica com uma harmonização facial no programa Fofocalizando e agora apareceu com uma infecção generalizada no sangue, uma inflamação na coluna, segundo a sua esposa. Aí de repente surge essa notícia, a morte do Stênio Garcia. E sabe quem veio responder essa notícia? O próprio Stênio Garcia, graças a Deus. Vamos ver o que ele falou. A mídia é ávida de notícias e notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja saúde. Eu pelo menos faço isso, porque eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde pra todos vocês. Então é claro pessoal, lembrou até aquela situação do Amin Kader, né? Onde a morte dele foi noticiada e pouco tempo depois ele apareceu ali na televisão dizendo que não tinha morrido coisa nenhuma. E não sei porque as pessoas gostam de dar essa notícia, porque não tem fonte nenhuma. Ninguém disse que o Stênio Garcia morreu, só que alguns sites vão lá e publicam isso porque sabem que vai dar clique e tudo mais. E são sites que não estão preocupados com suas credibilidades, só estão preocupados em conseguirem cliques, porque quanto mais cliques conseguem, mais dinheiro conseguem. Então é isso, é tudo por um clique. Até mesmo fraudar a morte de certas pessoas, né? E uma situação delicada, porque o Stênio Garcia tem 91 anos, ou seja, ele já tá ali em uma idade avançada, as pessoas já ficam com medo e tudo mais. Aí vai lá e noticia isso. Imaginem então os familiares do Stênio Garcia que não estão perto dele, que veem essa notícia. Provavelmente isso causa uma tristeza muito grande, um desespero na família. Então quem publica esse tipo de notícia simplesmente não pensa nos familiares, não pensa em quem pode receber de forma mais espantosa, né? De quem pode ter uma reação pior. Por isso que é muito importante ter extrema responsabilidade quando vai se noticiar sobre alguém que está doente, sobre alguém que já tem uma idade avançada e tudo mais. Bom pessoal, então é isso. Stênio Garcia está bem e disse que já retiraram o acesso ali. Só está no hospital pra fazer alguns exames. Então assim, daqui a pouquinho já tá em casa novamente. E o objetivo dele, como ele já disse, é voltar ao mercado. Olha pessoal, eu agradeço as orações e quero mandar um beijão pra todos vocês. Tá? Beijão. Beijão. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau.